Vamos mudar de assunto, restam duas semanas para os contribuintes de Rio Preto aderirem ao programa de pagamento incentivado, o PPI. E segundo a Prefeitura, a adesão está baixa ainda, viu gente? Por isso a Joyce Cramonese está de volta com as informações para a gente para dizer aí sobre o desconto para esse contribuinte. O que ele vai ganhar de desconto aí, Joyce? Bom dia para você. Bom dia para você, Jéssica. Um ótimo dia para todo mundo que nos assiste. Olha, o PPI, ele prevê até 100% de descontos nos juros e multas para acerto do IPTU, ISS e taxas municipais. Não entram aí no caso as dívidas relacionadas à ISS, retido da fonte, multas de trânsito, dívidas com a Empresa Municipal de Construções Populares, a INCOP, débitos de água e esgoto e o Simples Nacional. Para aderir ao programa, basta então acessar o site da Prefeitura, que é o riopreto.sp.gov.br, mas também é possível agendar atendimento no Poupa Tempo ou então na Prefeitura Regional Norte. Os descontos funcionam da seguinte maneira, né? 100% de desconto dos juros e multas no pagamento à vista, parcelamento ou reparcelamento pode ser feito em 4 vezes, com até 70% de desconto nos juros e multas, sendo uma entrada de 50% do valor do débito e o restante em 3 vezes. Ou ainda em 7 vezes. Neste caso, o desconto é de 50%, uma entrada de 40% do valor do débito e o restante em 6 vezes. Os parcelamentos ou reparcelamentos ativos com pagamento integral à vista do saldo devedor têm direito à redução de 100% dos juros e multas englobados e de parcelas em atraso. Repetindo, então, para você que quer aproveitar aí, já que restam apenas duas semanas, o site da Prefeitura de São José do Rio Preto, riopreto.sp.gov.br, a gente tem que aproveitar aí essas oportunidades, colocar aí a vida em dia e estes descontos, né, Jéssica, aqui, hoje em dia a gente tem que aproveitar tudo o que existe para poder economizar um dinheirinho, né? Porque a vida que essa pessoa vai ter depois de saber que quitou as dívidas, olha, minha amiga, é uma sensação para poucos. Depois de todas essas informações que a Joyce passou, você ainda está de bobeira esperando o quê? Não dá, gente. Tem duas semanas, né, Joyce, para o pessoal correr, já se livrar dos juros, das multas e só pagar aquilo que está devendo e boa. Obrigada pelas informações.